Eu quero falar em liderança, mas o time do Nordeste não pode brigar por nada. Entra para aquela lista de declarações da teoria da conspiração. O Dexter já fez parte, o Abel Ferreira e os auxiliares já fizeram parte. A interpretação tem que ser mais simples, né? É falta ou não é falta? Aí a gente cria vários termos e linhas de raciocínio para explicar um lance que só precisa de uma avaliação. Foi falta ou não foi falta? Eu, Marinho, esperava ontem a liderança do Fortaleza. Porto Alegre vencer o Inter, que estava fraco das pernas, mas acabou sendo surpreendido. O Inter, mesmo com desfalques, conseguiu vencer o poderoso Fortaleza. Após o jogo, Marinho detonou o sistema. Eu não quero que o time do Nordeste seja líder do brasileiro. Confira o debate e créditos ao Redação Esporte TV. É... A entrevista que a gente tem para destacar é o momento do Capitão Nascimento do Marinho. Depois do jogo. Vamos rodar. Pela liderança, o maior time do Nordeste não pode brigar por nada. Desculpa, nem a entrevista, né? É uma performance para a câmera. Entra para aquela lista de declarações da teoria da conspiração. Que o Textor já fez parte, que o Abel Ferreira e os auxiliares já fizeram parte. Enfim, tem tanto personagem que eu certamente vou esquecer de alguém. Que o Felipão lá atrás já fez parte. Que o Rodrigo Caetano, que hoje é diretor de seleção da CBF, já fez parte lá atrás também, né? Contra a própria CBF, a Comissão de Arbitragem do CBF. É assim, as pessoas acham que tem que falar... Quando se abre a porteira, quando se abre o precedente, todos eles pegam o carona para o mesmo discurso. Isso é diferente de você se manifestar contrariamente a uma decisão da arbitragem. A gente tem que diferenciar isso. É diferente. A gente pode discutir o lance. Para mim não foi nada. Ele poderia ter... Eu já entendi, foi falta. A gente foi prejudicado mais uma vez. Tudo aquilo que a gente está habituado a ver. A partir do momento que começa, ah, porque é um time do Nordeste, então o que aconteceu até o Donato Simmich se acordar de campeonato? É. Será que só descobriram agora que o Fortaleza poderia ser líder do campeonato, gente? É, eu... E no caso como o do Marinho, eu sempre digo que seria mais... Traria uma contribuição maior para o futebol brasileiro que ele falasse isso quando jogava no Santos ou no Flamengo, por exemplo. Perfeito. Né? Muito melhor. Se o Marinho tivesse puxado a palavra em algum momento para falar assim, olha, gente, hoje eu estou aqui no Flamengo, hoje eu estou aqui no Santos, mas olha, time do Nordeste não consegue brigar por nada porque o sistema é isso aí que ele falou ontem. É isso aí. Num momento de irritação assim, bom... É... Mas a gente fica confuso, né? Mas assim, vocês acharam falta? Não. Para mim é lance normal. É lance normal. A gente quer descaracterizar o jogo de contato. Um jogo de contato com disputa por espaço dentro da área... Mas você sabe o que eu acho pior do que isso? E aí, talvez em vez de falar de sistema, a gente devesse estar falando sobre isso. Esse ano, nessa temporada especificamente, a questão do critério no futebol brasileiro está sendo muito debatida. Sim, não existe. Parece que hoje a gente não tem... Claro que se você exigir unidade na atuação dos hábitos, é difícil, né? Porque tem hábitos que são diferentes uns dos outros. São seres humanos que vão ali com a pita na boca para controlar o jogo. Mas é possível padronizar determinados lances. Mas pelo menos, assim, esses caras todos vão seguir uma diretriz. Isso. Tem jogo do campeonato brasileiro que é padrão Libertadores. O pau come e o juiz não marca nada. Tem jogo que é padrão anos 70 no futebol brasileiro. Aquele que o juiz, para controlar o jogo, tudo ele marcava falta, dava parada, respirava e tal. Então, assim, está difícil a gente entender qual é o critério brasileiro de arbitragem. Eu já acho... Esse negócio do critério é assim... Eu já acho que ele deveria ser um só, né? Se no mundo ideal existiria um critério de arbitragem, aquele que todos os hábitos do mundo aplicam. Mas tudo bem, a gente já entendeu que não é assim, que a Libertadores é de um jeito, que a Copa do Mundo é de outro. Mas hoje a gente tem dificuldade de entender qual é o critério brasileiro. O cara vai jogar um jogo aqui no Brasil, o hábito para toda hora, marca a faltinha, e no outro o pau come e o hábito não marca nada. Então, assim, a gente vive realmente... E aí, talvez, muito melhor do que ficar falando de sistema e teorias da conspiração, seria assim, tentar dar algum tipo de contribuição para melhorar o nível da arbitragem do futebol brasileiro. Você falando me veio à mente, na hora, aqueles lances que a gente viu muito no início do campeonato, né? Tinha aquela orientação, ó. Se o jogador subir com o braço aberto e atingir o rosto do companheiro, é cartão vermelho. Na primeira rodada, teve o jogador sendo expulso assim, né? Se não me engano, o Maguinho, lateral direito do Atlético Goianiense, foi expulso numa disputa com o Bruno Henrique, que inclusive gerou o pênalti do gol da vitória do Flamengo contra o Atlético Goianiense. E isso se repetiu ao longo do campeonato em outras jogadas, teve o jogador sendo expulso também, mas teve o jogador que sequer leva o cartão amarelo. E aí a gente fica se perguntando, que tipo de contato é esse? Porque assim, existe um contato natural do cara subir, ninguém sobe com a mão pra baixo. Existe o braço de referência de proteção, que você coloca ali pra não ser atingido no rosto. E existe a agressão. Existe você estender o braço pra você bater no rosto do coleguinha de profissão ali. E essas coisas a gente acaba não vendo diferenciado. O próprio Gregorio foi expulso pelo Botafogo na Copa do Brasil diante do Bahia num lance que pra mim não era pra expulsão. Era um lance ali de uma mão de referência. Sim, sim. E ele foi expulso. Um outro termo que agora vem sendo muito utilizado, né? Mão de referência. Sim. E o que seria isso? Na minha opinião, a mão de referência é uma mão que você tem de proteção na jogada. Que você tira como referência onde está o companheiro, e você não é assintosa nesses gestos que você tem na direção do rosto desse companheiro. Mas onde é que está escrito isso? Eu acho que a interpretação tem que ser mais simples, né? É falta ou não é falta? Aí a gente cria vários termos e linhas de raciocínio pra explicar um lance que só precisa de uma avaliação. Foi falta ou não foi falta? Ele quis ou não quis atingir o amiguinho? Ele quis ou não quis machucar o amiguinho? Acabou, vamos simplificar. É tudo muito no campo aleatório. Isso que acaba enervando todo mundo que compõe o universo futebol, o campo. Outra coisa, já virou também uma ação aleatória. O tal do cartão amarelo pra quem não é capitão e vai reclamar com o árbitro. Em todos os jogos, todo mundo continua reclamando com o árbitro. Mas ele escolhe alguns. Não, agora você vai tomar o cartão. Porque eu já ouvi 15, o décimo sexto eu não vou ouvir. Entendeu? Então, sobrou pro décimo sexto. Aí no outro jogo sobra pro oitavo, que reclama com ele. A carguinha da paciência vai enxergar. Exatamente. Mas, cara, essa determinação da FIFA, aplicada... É da FIFA, né? Ela nem é da CBF. Aplicada ao futebol brasileiro, o próprio Inter, né, Diogo? Já fez uma subversão dessa regra. Já trocou de capitão três vezes. Porque cada um foi tomando um cartão amarelo. Os próprios capitães levavam o cartão amarelo. Porque eles confundem que uma coisa... A braçadeira não dá o direito de xingar o árbitro. Claro. Pediu música no Fantástico. E outra coisa é isso que vocês estão dizendo. Se em cada lance dez jogadores cercarem o árbitro, ele vai ficar dando dez cartões amarelos por lance, né? O Brasil vai subverter isso aí rapidinho, né, Diogo? É. Não, o Inter pediu música no Fantástico naquele jogo, né? Porque foram três capitães. E o Fernando, que virou capitão, não foi por reclamação. Ele acabou fazendo uma falta, aí tomou o cartão e aí passou a braçadeira para outro jogador, né? Enfim, música no Fantástico, três capitães num jogo só. Mas o PC ontem no Troca de Passes, a respeito desse último lance ali que o Marinho reclamou, ele alega que tem uma câmera para o Trás que mostra o jogador do Fortaleza ali também, acho que era o Lutheiro, se não me engano, né? Não me lembro, enfim, que agarra ali também o mercado. E aí, porque algumas câmeras de cima mostram, de fato, o mercado empurrando, segurando camiseta. Mas tem uma câmera atrás que mostra que também tem o jogador do Fortaleza agarrando. E aí agarra, agarra aquela história ali, enfim, foi o que o PC disse ontem. Mas o Marcelo Passes, presidente do Fortaleza, reclamou também, criticou, colocou nas redes sociais o lance ali, polêmico, enfim. Mas eu queria dar um bastidor aqui, que eu não posso deixar de dar, que são novos termos do futebol. O Gustavo Prado, menino de 18 anos que fez esse gol aí, foi o primeiro gol dele com a camisa do Inter, 18 anos tem um menino. E aí na Zona Mista estava entrevistando, conversando, e ele disse assim, Ah, o Roger sempre pede para eu ir ali para o lixo. E aí, suspense, né? Lixo. O que é lixo? Ah, o Roger disse para mim o seguinte, quando tem esses lances assim, que é um enrosco, a bola sobe, eu que sou guri, eu tenho que estar ali no meio do lixo, porque daqui a pouco sobe alguma coisa para mim, eu vou lá e faço gol. Falou com uma baita naturalidade, surpreendeu, porque o Roger é um cara assim com muito recurso, muito vocabulário. Já falei com o Roger sobre isso, quando ele fez a migração de jogador para treinador, ele quis fazer isso porque ele não queria ser visto como jogador, ele queria ser visto como um treinador, com autoridade sobre o assunto que ele estava ali desempenhando. Tem também uma questão do preconceito, racismo estrutural, quer dizer, ele sempre tem que ser melhor do que os outros, ele queria deixar isso muito claro e lá no começo da carreira dele tinha algumas entrevistas que mesmo para iniciados como o Rodrigo, você quase não entendia. E o Roger agora está comunicando muito melhor e falando, ontem ele também disse que falou com o Gabriel Carvalho, que voltou da seleção sub-20, conversou com ele e disse assim, olha, quando eu tinha 18 anos e fui para a seleção convocada, eu voltei, as minhas unhas cresceram inacreditavelmente, alguém teve que cortá-las para mim, não aconteça isso com você. Enfim, o Roger está conversando com os jogadores, mas essa do lixo eu não conhecia ainda, né? Vai ali para o lixo que alguma coisa sobe para você. Aí vai ser incorporado ao vocabulário, vocabulário boleiro. Valeu, Diogo, obrigado pela participação na redação. Como combinado, a gente...